Olha meu povo e olha só gente, adivinha onde é que nossa equipe se encontra hoje? Pois é rapaz, hoje o repórter do povo se encontra na cidade de Garapé Grande, rapaz Aqui tem uma festa linda viu rapaz, grande pingão das mães da cidade de Garapé Grande Sostando prêmios para as mamães da cidade Gente, uma festa muito linda nesse momento ali Maiana Gomes está tocando aqui, muita gente concentrada aqui na praça E hoje eu vou mostrar para vocês a cobertura completa desse lindo evento Feito pela prefeitura de Garapé Grande para as mamães da cidade viu Confira a reportagem a seguir Agora né, o Félix Moreira, vou dizer para vocês Vocês acharem sua mensagem de amor, de carinho, as nossas mães, é isso aí Ademão Olha meu povo, continuando aqui em Garapé Grande, olha só, muitos prêmios sendo sorteados aqui hoje viu Duas pops ali, lindas rapaz, zeradas ali ó Tem sofá, tem liquidificador, tem muito item de casa aí Prazo, mamãe da cidade de Garapé Grande Gente, uma festa linda ó, toda hora entrando gente Uma fila aqui quilométrica viu rapaz Muita gente na fila, o repórter do povo segue aqui ó Vendo como tem essa festa bonita aqui na cidade de Garapé Grande Daqui a pouquinho vamos ouvir o povo e vamos ver o que o povo tem a dizer aqui Se o povo está gostando aqui dessa festa, que com certeza está muito bonita Qual é o seu nome? Menel Vina Está gostando da festa? Estou sim senhor, estou gostando da festa Qual é o prêmio que a senhora mais quer ganhar? Qualquer um prêmio da festa eu levo Ganhando está bom demais hein? É, ganhando está bom demais hein Qual é o seu nome? Tânia Está gostando da festa hoje? Estou, estou Qual é o prêmio aí que a senhora mais quer ganhar? É o que der certo É que vier, está bem vindo Hoje não tem escolha não hein, mas se a pop der certo é a pop Aí vai, é a que dá certo mesmo Isso gente, é a opinião do povo aqui de Garapé Grande viu E aí mulher, está gostando da festa? Estou sim Muito Qual é o prêmio aí que mais quer ganhar hoje? A moto Olha aí rapaz, eu também quero a moto dessa viu Hoje eu tinha a vontade de ser a mãe hoje aqui Para participar aqui desse evento Começa o nome Solanja Está gostando? Muito Olha aí, não eu não É o povo é que está falando viu minha gente O povo aqui de Garapé Grande aqui ó Gostando dessa linda festa aqui na cidade Não é eu não, é o povo é que está falando que essa festa aqui está muito bonita Viu, ó topei com minhas amigas aqui ó Começa o nome Luana Luana, está gostando da festa? Amando demais e parabéns ao nosso prefeito Erlano Xavier Rapaz, o homem é duro viu menino A senhora está gostando? Muito Não é eu não, é o povo é que está dizendo viu A senhora está gostando? Sim Estou gostando Estão vendo aí né, olha lá o povo ali ó Estão gostando Não é eu não, é o povo é que está falando aqui ó Que essa festa está bonita viu minha gente E assim a gente continua aqui a nossa reportagem na cidade de Garapé Grande Ó, estou aqui com a festa da Rua da Mangueira aqui ó O time do Manchester City Manchester City rapaz, só jogador com viu Tudo canela de pau aqui menino, aí ó Gente, estou gostando da festa, está bonito Não é eu não, é o povo É o povo que está falando que essa festa aqui na Garapé Grande está bonita demais viu Esse é o reportagem do povo com a galera da Rua da Mangueira Ó meu povo, estou aqui com meus amigos de Garapé Grande O que é o nome de vocês, como é? É o Vivo E o teu? 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 Vocês estão gostando dessa festa aqui em Garapé Grande? É muito bom É muito bom É muito bom É muito bom Olha aí ó, não é eu não, é o povo é que está falando que está gostando viu minha gente Reportagem do povo ó, segue aqui em Garapé Grande viu Estou aqui o pessoal do time da Rua da Mangueira, é? Do Lester City Manchester City rapaz, fala aí Hã? Lester City Mas eu tinha o nome mais feio para tu botar lá Lester City Fala aí, como é que está o time de vocês aí? Rapaz, lá na Queixeira nós fazemos da aula, nós fazemos da aula, nós fazemos da aula Nós ganhamos lá de 10 a 0, de 10 a 8, lá nós ganhamos Rapaz, os meninos são bons viu, 10 a 0 tá vendo aí? Quem é o melhor de vocês? É, ele já tem aqui o nosso amigo Nego Jato ord comments Ô mais cara, nem eu não, é o povo não tem A torcida me ama cara, eu amo essa torcida aqui, valeu Aí É Não é eu não, é o povo é que tá falando viu minha gente Meu povo estou com a meninada aqui ó, vocês estão gostando da festa hoje aí? Não Vocês estão vendo aí nem eu não, é o povo é que tá falando, manda um tchau aí seu menino Carai Olha meu povo, estou aqui na sala de Igarapé Grande, tem festa de uma maravilhosa aqui, não é eu não! Olha, vou falar com o vereador aqui, o Vitor está gostando da festa hoje? A festa hoje, ela está, além de bonita, a gente está comemorando o dia das mães aqui em Igarapé Grande, com a presença do nosso prefeito Hernando Xavier, o Maranhãozinho, nosso deputado federal, que também vai representar a nossa cidade, isso é bom demais. E aqui nós estamos, o nosso vereador, aqui também é o vereador do povo. Eu perto o repórter do povo, que ele possa fazer uma demonstração de beleza, de coisas boas para Igarapé Grande, que na outra vez ele mostrou certo, ele mostrou coisa que hoje está sendo consertada, que ele possa também consertar e falar também das coisas boas de Igarapé Grande, que o nosso prefeito Hernando Xavier merece. Olha, está filmado aqui, cobrou, promessa feita, vai ser promessa cumprida, viu? Próxima semana o repórter do povo vai estar aqui mostrando mais coisas de Igarapé Grande. E o senhor, está gostando da festa aqui hoje? Rapaz, melhor do que esse não pode desistir, nosso prefeito aqui é nota 10, meu irmão. Muitos prêmios aqui sendo doados aqui, sorteados para as mães, certo? Com certeza, o nosso prefeito aqui sabe fazer a diferença. Venha novamente a nossa cidade mostrar as coisas boas, não mostra coisa ruim não. Pronto, olha aí rapaz, uma compra dos vereadores aqui, o repórter do povo vai voltar na cidade aqui, viu? E oi, meu povo, Igarapé Grande aqui, estou com ele, o empresário Raimundo Louro, viu? Hoje, prestigia essa linda festa para as mães. Senhor Raimundo, fala para a gente a satisfação de estar aqui hoje, prestigia esse evento. No meu lugar, quero parabenizar todas as mães de Igarapé Grande e o prefeito Erlani por proporcionar essa bonita festa. E aqui ao lado do meu líder maior, Josimar do Marãozinho, a quem eu admiro muito e respeito. E aonde ele estiver, nós estamos juntos. Pessoal, também se fazendo presente nessa festa em homenagem às mães aqui no município de Igarapé Grande, está o deputado federal Josimar de Maranhãozinho, atual presidente do partido PL aqui no estado. Vamos agora conversar com ele para a gente saber desse momento também dedicado às mães de Igarapé Grande. Deputado, como o senhor vê esse momento sendo realizado? Um momento muito importante, quero parabenizar o prefeito Erlani, toda a sua equipe, dos vereadores da base desse governo, para proporcionar uma festa maravilhosa como essa, que está acontecendo hoje para as mães. Agradecer o convite, a oportunidade de participar desse momento, mandar um forte abraço para a população de pedreiras e tristes dela do Vale. Também um forte abraço ao meu amigo, sempre amigo, Raimundo Louro, meu deputado estadual, Vinícius Louro, nosso presidente estadual do nosso partido, que sempre andou ombriado conosco, estamos juntos e misturados, pelo projeto cada vez melhor, buscando sempre o melhor dos nossos maranhenses. O senhor, representando todo o partido PL do estado do Maranhão, declarou apoio à pré-candidatura do senador Everton Rocha ao governo do estado do Maranhão. Fale um pouco para a gente também sobre essa decisão da família PL. Todos nós sabíamos da nossa intenção, fizemos um trabalho, nós fomos o partido, o clube que mais cresceu nesses dois últimos anos no estado do Maranhão, mas nós tivemos que adiar o nosso sonho um pouco mais, para abraçar um projeto mais fortalecido. E não foi uma decisão minha. Como todos acompanharam, nós passamos dois dias deliberando, tivemos votações internas do partido, nós mostramos que somos uma família unida, que aqui não tem ditadura, e é por isso que nós nos juntamos ao senador Everton Rocha, porque nós estamos cansados do comunismo, dessa ditadura, que há sete anos manda no nosso estado do Maranhão, e temos certeza, temos certeza que agora nós vamos vencer essas eleições, e o Maranhão vai sair desse índice de ser o estado mais pobre da Federação Brasileira. É vergonhoso dizer, mas tem que dizer, 74% das famílias maranhenses vivem com a renda abaixo de um salário mínimo. Mas eu tenho certeza que PL e PDT, junto com o Everton Rocha no Palácio dos Leões, nós vamos gerar emprego e renda e tirar o povo maranhense dessa pobreza. Primeiro, a minha gratidão, meu orgulho, muito grato de poder estar participando desse momento, a festa das mães, continuamos o mês das mães, o mês de Maria também, eu me sinto muito feliz em estar participando desse momento, podendo compartilhar da alegria, podendo compartilhar desse momento, dessa grande confraternização realizada pelo prefeito Erlândio aqui em Garapé Grande, e estar na companhia das mães e também de grandes amigos, de lideranças políticas aqui da região, então eu só tenho a agradecer e me sinto muito honrado em poder estar participando desse momento sublime aqui em Garapé Grande. É um momento em homenagem às mães, mas é um momento também em que se discute a política maranhense. O senhor recentemente declarou apoio à pré-candidatura do deputado estadual Vinícius Louro. Recentemente também o PL se uniu com o PDT para apoiar a pré-candidatura do senador Everton Rocha. Como o senhor define esse momento político no estado do Maranhão? Na verdade, o nosso grupo político hoje, liderado pelo nosso senador e pré-candidato ao governo Everton Rocha, qual é a ideia, qual a filosofia, a ideologia do grupo? É a melhoria pelo Maranhão. Então, a uniforça para proporcionar com fé em Deus a gente alcançar a vitória, a realização desse grande projeto para que o Maranhão saia vencedor, para que o povo do Maranhão saia vencedor e para que o Maranhão possa estar melhorando e desenvolvendo mais ainda. Então é por isso que um momento como esse é deixado para trás conflitos, é deixado para trás desavença e pensar no povo, que esse é o grande protagonista da história, é o grande protagonista desse projeto. Então nós estamos aqui hoje, como foi citado, Santo Antônio dos Lopes já tinha aderido a esse projeto, do Maranhão mais feliz, liderado pelo nosso senador Everton, pré-candidato ao governador, e agora também ganhamos esse reforço, porque de poder também está a colaboração do PL junto nesse projeto e também nós aqui fazendo nosso gesto, nossa gratidão por esse momento, nosso apoio também ao PL dessa forma em Santo Antônio dos Lopes, concretizou o apoio ao nosso deputado que é vizinho de Santo Antônio, que é conhecido em Santo Antônio dos Lopes, que já tinha serviço prestado em Santo Antônio dos Lopes e agora veio no momento certo para que a gente pudesse unificar essa força em prol de um Maranhão mais feliz. E o senhor deputado, ao lado desse grande homem, grande prefeito, ao lado também de grandes lideranças políticas que se encontram hoje aqui em Garapé Grande, ao lado também dessas mães que estão sendo homenageadas, como o senhor define esse momento? Olha, para mim é um motivo de muita alegria, tenho que agradecer a Deus a oportunidade, hoje a gente está comemorando o Dia das Mães na cidade de Garapé Grande e nada mais justo nessa homenagem a essas mulheres que nos colocou no mundo, que nos trouxe, nos deu as luzes para hoje, esse encontro do prefeito de Santo Antônio dos Lopes e o deputado estadual Vinícius Lopes. Eu quero aqui parabenizar o Erlândio Xavier, o prefeito de Garapé Grande, o presidente da FAMEM, quero parabenizar o senador Everton Rocha, porque também faz parte desse grande evento, aqui o deputado federal Josemar Maranhãozinho, grandes lideranças e a gente que realmente, quando vem o agente político para um evento dessa magnitude, quem ganha o presente somos nós. Você vê aqui uma praça lotada e nós temos que parabenizar a elas, que são hoje agraciadas com essa linda feita. Eu poderia deixar de estar aqui prestigiando nosso amigo, grande prefeito, vamos dizer assim, pai dos prefeitos do Maranhão, Erlândio Xavier. Eu estou hoje acompanhado com os meus vereadores de Trisdela do Vale, vereador Amílto do Gás, vereador Chico do Hélio, vereador Emilênio Oliveira, diversas lideranças como meu pai, Jânio Balé, e também ao lado de grandes amigos, colegas prefeitos, como a Vanessa Maia, como a dona Edna Fontes, o Júnior Xavier, e com certeza que é o principal, as mães daqui de Garapé Grande, que hoje estão sendo beneficiadas, prestigiadas e com certeza valorizadas. Ao lado do nosso grande amigo também, Fred Maia, todo mundo está aqui prestigiando esta linda festa maravilhosa e as mães de Garapé Grande são com certeza merecedores deste grande prefeito que elas possuem em Garapé Grande. Pessoal, vamos conversar agora com o anfitrião dessa festa belíssima, que é o prefeito de Garapé Grande, o Sr. Erlândio Xavier, para a gente saber dele, como foi a preparação desse grande momento. Prefeito, como foi proporcionar esse momento para as mães aqui de Garapé Grande? Virou tradição, desde o primeiro ano de gestão, que a gente faz essa festa maravilhosa para as mãezinhas dessa cidade. Eu só tenho a agradecer a Deus por dar oportunidade, nos dar saúde, ter força e coragem para trabalhar por esse povo, para trabalhar por a juventude e trabalhar pelas mães queridas. Então elas merecem tudo o que nós fazemos aqui, por elas é pouco. Então eu só tenho a agradecer, eu tenho falado que eu sou um filho de sorte, eu tenho quase 4 mil mães, que são as mães aqui de Garapé Grande. O momento é de homenagem às mães, mas é um momento também em que está sendo discutida a política maranhense. Como o senhor vê essa aliança entre PDT e partido PL para apoiar a pré-candidatura, o PL apoiando a pré-candidatura do senador Everton Rocha ao governo do Estado? Como o senhor vê essa junção? Olha, é uma junção importante para o Estado. O senador Everton tem uma história política, o deputado federal Josemar do Maranhãozinho, que lidera hoje um dos maiores grupos políticos do Estado do Maranhão. Josemar hoje tem sua história no Maranhão, uma história de trabalho, de dedicação aos municípios maranhenses. Então essa junção é importante para a gente começar uma nova história em nosso Estado, juntando o senador Everton com o seu grupo e o Josemar do Maranhãozinho com o seu grupo, que hoje é um grupo só, é uma aliança em prol do Maranhão. Então nós estamos felizes, o povo está feliz, a classe política sabe que agora vai ser valorizada, porque é aqui no município, é aqui na base, é nos povoados, que nós sabemos da necessidade de ter políticas públicas. E Josemar tem feito muito isso bem com o seu grupo, com os seus deputados e com o seu prefeito. Então era um sonho meu, como coordenador da pré-campanha do senador Everton, que essa junção acontecesse, que esses dois homens, junto com os seus grupos, maçassem juntos, para que nós podamos chegar ao Palácio dos Leões, para fazer uma gestão voltada para o povo, para aquele que mais precisa, e tirar o Maranhão dos piores índices, dos índices de pobreza, dos índices de emprego, e para que a nossa população tenha, sim, governante, que respeite, que valorize, que abra as portas para vir grandes indústrias, para gerar emprego e renda para o nosso Estado. Junto com Josemar de Maranhãozinho, também está vindo o deputado estadual Vinícius Louro, que é o vice-presidente do PL no Estado do Maranhão. Como você vê também essa junção com a família Louro na pré-campanha de Everton Rocha? Eu só tenho a agradecer a maturidade do Vinícius, do Raimundo Louro, em saber que é a construção em prol do povo do Maranhão. Então o Vinícius é um amigo aqui, querido da região, é um deputado que tem feito um grande trabalho, está em seu terceiro mandato, e eu tenho certeza que a nossa região vai ter, em vez de um, vai ter dois deputados estaduais, Vinícius Louro e Fred Maia. Vão trabalhar unidos mais ainda pela nossa região, pelo Médio do Mearim, pela essa cidade, por esse povo aqui. Então eu agradeço a Vinícius Louro, esse deputado forte, atuando, vice-presidente do PL, que veio aqui com toda a decência, juntarmos e mostrar força aqui na nossa região e no Maranhão. Esposa Dedinha, que é deputada estadual, que também ajuda o povo do Maranhão. Então você, Josemar, que foi prefeito oito anos, na cidade de Maranhãozinho, lá na extrema do Pará, uma cidade menor de Garapé Grande, e você chega em Maranhãozinho, o filho do gari tem que pagar 500 reais para poder ter acesso a uma faculdade aqui na cidade vizinha de Pedreiros. Hoje, são três ônibus. Ó, meu povo, tô aqui na cidade de Garapé Grande, tem que passar por uma maravilhosa aqui. Não é eu não! Vocês viram aí, né, gente? Não é eu que tô dizendo, não. É o povo é que tá falando que essa festa aqui tá muito bonita, viu, rapaz? É dessa forma linda aqui, de festa, de alegria, que a gente encerra a nossa reportagem na cidade de Garapé Grande. Esse é o repórter do povo para o programa Acontece Mearim. É com você aí no estúdio, Leandro.